Música Você prefere boladão ou o MC da Leste? Eu prefiro tudo que na rima não repete Então você não me teste, por isso isso é um teste Mas você vai perder pra uma mina do Nordeste Tudo bem, mas você do Nordeste te diferencia do Japão? Não, não, eu sei que você também, mas diferencia da improvisada Diferencia de focar a tapa, diferencia do que você faz Não é questão de Estado, é questão de quem é mais sagaz Já que você falou do Nordeste, me fala aqui por referência a Nordestina Eu vou citar meu parceiro, mas você sabe que agora eu mudo o clima Primeiro eu vou citar o Lampião, depois a Maria Bonita O resto tudo vai dar tempo, porque vai ser que nem você, eu tirei a vida Você não sabe eu curtir a vida, você não sabia nem uma referência Você não sabe nada do que eu sei, você só olhou pra minha aparência Eu sei muito na minha terra, por isso eu peço ajuda pra Jesus Na minha frente cê tá amarela, não acho que você é um prato de cuscuz O que você acha de fazer pergunta sem nexo ao rio? Eu acho que seria bom, mas não vim de você, pois nem isso incomum Cê falou que eu pareço um cuscuz, eu tô na pista Você é chata e enjoada, parece um cuscuz paulista E o que você tem contra a culinária paulistana? Eu não tenho nada, mas eu prefiro a culinária baiana Máximo respeito a culinária paulista Mas eu comi São Paulo e já superlei na pista E cê vai achar ruim se zoarem seu acarajé? Eu não vou achar ruim, até se falarem que eu sou da terra do axé Já zoaram meu acarajé e voltaram com a disciplina Quando me entregaram xenofobia, eu vou ouvir cinco ponte da rima E por que agora você chegou e tá fazendo igual? Pelo amor de Deus, eu só falei que o cuscuz paulista não é original Sendo colocada nordestina, desgraçada Defendendo o paulista, chamo sua vira casaca Eu não tô defendendo, eu fiz a pergunta Eu tô com o vídeo, eu mato Já tu, eu me atapto Eu não sou em São Paulo, eu falei a filha sobre o carnafio Você não entendeu, esse não é o anonimato Se é que eu parei de cuscuz, onde eu separo, sou confiante o baixo do prato Ok, você falou do cardápio, então vai tomar que tá dinamia Por isso mesmo você vai perder É que na rima eu tenho disciplina Cê quer falar de cardápio? Olha só que hipocrisia O prato principal e o prato do dia Oh, gente, eu sou o prato do dia Ela não entendeu que ser a periferia Foi na Zona Leste que eu fiz meu nome O prato do dia vira banquete pra quem tá passando porra Eu já passei, porque eu ganhei a dor em cima Ou seja, mano, não vai no clima Eu já passei por isso, mas hoje eu tô flex Você não vale nem o real do meu bar mitete Eu não vale nem o real, então pode pá Mas eu vale um milhão quando eu começo a rimar A rima boa dela é que nem caviar Ninguém viu, nem ouviu A gente só ouviu falar Você só ouviu falar Você tá passando fome É igual caviar Todos sabem o meu nome Não sabem a correria Nem desse microfone Mas é com a minha rima Se eu te faço virar um Queijo Que batalha, hein? Parabéns Parabéns Jurado, isso é muito difícil, mas Vamo lá, em 3, 2, 1 Já pra para a próxima Vá de mais Muito, muito, muito Marino para a Vá de Deus